Oh, yeah, yeah, yeah Little Saint, baby Black Music Files NB Music Promove Não me aquece a cabeça Eu não quero discutir Vê se não me estressa Só quero fugir Pra longe daqui Onde eu só tenho paz E eu consiga respirar Vou só eu e a minha vida Não me sigas Vou sair as minhas feridas Minhas feridas Vou entrar no primeiro bar De me aparecer E tentar esquecer as macas que eu tenho contigo Vou beber Estresse ou vou beber Não quero saber O que tu vai dizer Não vou beber Não quero saber Hoje eu vou beber E nem é sexta-feira Agora tô mais leve Era tudo o que eu queria Hoje eu tô em greve Hoje eu tirei o dia Manda mais um copo Man, man Hoje não há limites pra mim Se quiseres que volte já pra casa Vais ter que ter jeito a pedir Estou só eu e a minha vida Não me liga Vou sair as minhas feridas Vou entrar no primeiro bar Vou me aparecer E tentar esquecer as macas que eu tenho contigo Vou beber Esquece ou vou beber Vou beber Não quero saber Não quero saber O que tu vai dizer Não Vou beber Não quero saber Hoje eu vou beber E nem é sexta-feira Vou beber Estresse ou vou beber Vou beber Não quero saber Não quero saber Não quero saber O que tu vai dizer Não Vou beber Eu vou beber Não quero saber Não quero saber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber E nem é sexta-feira LB Music O que tu vai 대해서 É sexta-feira O que tu vai dizer O que tu vai dizer É sexta-feira Ou você vai ter O que tu vai dizer Obrigado.